A CIDADE NO BRASIL Que roda o Brasil inteiro E quando se arrepende Comigo quer voltar Esse papo de jovem não molha É só safadeza e eu vou te provar E casal que termina e volta Faz amor gostoso, gostoso A cada mentira sincera Repete tudo de novo, gostoso E casal que termina e volta Faz amor gostoso, gostoso A cada mentira sincera Repete tudo de novo, gostoso Você é melhor o nascimento Sucesso nosso Vem, vem Chega de meias palavras A porta tá aberta Mas não precisa entrar Você sabe que o mundo dá voltas O que você me fez Um dia tu vai pagar Você roda o Brasil inteiro E quando se arrepende Comigo quer voltar Esse papo de jovem não molha É só safadeza e eu vou te provar E casal que termina e volta Faz amor gostoso, gostoso A cada mentira sincera Repete tudo de novo, gostoso E casal que termina e volta Faz amor gostoso, gostoso A cada mentira sincera Repete tudo de novo, gostoso Você é melhor o nascimento Prazerzinho, gravações É diferente Vem, vem A cada mentira sincera